Música Olá galera que assiste o AulaLivre.net, mais uma questão do Enem 2017 que segue. A questão que nós vamos avaliar é a questão 78 e nós estamos trabalhando em cima do caderno amarelo, ok? Antes, só lembrando, por favor sigam-nos nas redes sociais, sigam-nos no YouTube e clica no sininho para poder responder e receber todo o material novo que nós estamos produzindo para você, certo? Tudo que for novo, clicando no sininho, você vai receber diretamente, beleza? Então vamos à questão 78. A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário reforça a tendência mais geral de desindustrialização de muitos dos países desenvolvidos, sem que estes, contudo, percam o comando da economia. Essa mudança implica nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas. Nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um dos seus resultados A. Vale lembrar aqui, galera, que o processo de desenvolvimento tecnológico, ou seja, aquela questão da revolução chamada revolução técnico-científico-informacional, que é citada a todo momento por Milton Santos, o grande geógrafo brasileiro, Essa questão reforça a ideia de que quem viveu as duas primeiras grandes revoluções industriais, primeira e segunda revolução, hoje, atualmente, vive massificamente, ou seja, em grande escala, a terceira revolução industrial, que é a revolução das tecnologias, ou seja, domínio das tecnologias. Esse domínio das tecnologias permite que haja uma cadeia de comando e quem está vivendo essa terceira revolução industrial comande o restante das cadeias, ou seja, domine o restante dessa divisão do trabalho, divisão internacional do trabalho. Vamos ver o que pede ali as questões. Letra A, deixa eu só ler de novo ali o enunciado. Nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um de seus resultados A, letra A, saturação do setor secundário. Letra B, ampliação dos direitos laborais. Letra C, bipolarização do poder geopolítico. Letra D, consolidação do domínio tecnológico. Letra E, primarização das exportações globais. Se a gente for analisar a letra A, saturação do setor secundário, o que seria saturar o setor secundário? Seria saturar o setor da indústria, o setor da produção de indústria, setor da fabril. Se eu tenho uma saturação, significa que eu tenho venda, que eu tenho domínio de mercado. Então, essa saturação seria uma ideia de que eu ainda estou naquela lógica de produção vinculada ao processo da primeira e da segunda revolução industrial. Ou seja, não é o que diz o texto. O texto diz que não tenho mais uma atividade relacionada diretamente à indústria, porém, os grandes países que dominam a economia têm ainda um domínio sobre os outros países de uma outra forma. Então, não é através do setor secundário que isso está acontecendo. É através de uma lógica ali, como diz o texto, do setor que está vinculado ao setor terciário, nesses grandes países de domínio tecnológico. Na letra B, ampliação dos direitos laborais. O que seria isso? Basicamente, ampliação dos direitos trabalhistas. Em momento nenhum, no texto base, se refere à questão dos direitos trabalhistas. Então, nós não podemos responder essa questão justamente porque não se pede ou não se condiz com o texto base. Na letra C, bipolarização do poder geopolítico. Aqui está falando basicamente da Guerra Fria, ou seja, poder capitalista do bloco capitalista e do bloco socialista. Nós temos ali um mundo geopolítico dividido em duas partes. Em momento nenhum, isso também se refere ao texto e não é isso que incentiva o processo da evolução das grandes potências estarem no setor terciário. Na letra D, consolidação do domínio tecnológico. Opa, domínio tecnológico. Ou seja, aqueles países que passaram pela Primeira Revolução Industrial, passaram pela Segunda Revolução Industrial e hoje vivem exclusivamente a Terceira Revolução Industrial, tem o maior domínio tecnológico. É só a gente perceber que as grandes marcas de tecnologias são todas de países ou que já passaram por uma grande etapa de desenvolvimento tecnológico, que é o caso da Europa, caso dos Estados Unidos, caso do Japão. Nós temos grandes marcas de desenvolvimento tecnológico ou nós temos países que foram incentivados, que é o caso dos tigres asiáticos. Então, o domínio tecnológico é preponderantemente determinante nessa questão. Ou seja, para eu ter uma diversidade dessas atividades relacionadas ao setor terciário, eu preciso ter um domínio da tecnologia. Certo? A alternativa, então, que dá certo, que está encaixada é a letra D. Vamos só responder a letra E para finalizar a questão. Então, primarização das exportações globais. O que é primarização? Primarização é vincular ao setor primário. O que é o setor primário, galera? É o setor vinculado à agricultura, setor vinculado a extrativismo mineral, extrativismo vegetal, essa parte onde eu extraio do solo e vendo. Isso não é vinculado à tecnologia. Eu necessito de tecnologia para poder desenvolver isso, mas não é isso que causa evolução tecnológica, que causa o domínio, e sim a consolidação desse domínio tecnológico. Então, a alternativa que nós temos como correta é a alternativa letra D de dado. Aqui, deixa eu marcar. Letra D. Nós podemos, então, desenvolver essa questão. Certo, galera? Muito obrigado, sucesso, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto